Oi, quinto ano! E aí, as mocinhas e os rapazes do quinto ano, como é que estão? Meus lindos, infelizmente, eu acho que vocês já ouviram, e eu vou dizer também, infelizmente, com o que vem acontecendo, isolamento social, né? Não há outra maneira. Eu acho que vocês já têm uma idade um pouquinho maior do que eu puder, e entendendo, apesar de não ir gostando, porque a tia também não gosta. Mas, assim, é a maneira como a gente pode se precaver, infelizmente, é se afastar um pouco mais das pessoas que a gente convive, que a gente gosta, que a gente vai frequentar as casas, enfim. E, com isso, a nossa escola sofreu também as consequências, né? Não só a nossa, mas tantas outras. Espero que vocês estejam bem, de saúde, com Deus de coração, e que tudo vai dar certo. É, tudo vai dar certo, viu? Meus lindos e lindas, vejam bem, eu não quis, eu fiz nas outras turmas, e eu vou prosseguir aqui. Eu não quis já jogar um outro, um novo conteúdo, não. Eu quis fazer uma revisão do assunto, que a gente veio debatendo, senão a gente ia fazer uma atividade, eu queria até fazer uma apresentação, tentar ver se conseguiu uma apresentação pra vocês com a turminha do primeiro, ao quarto, pra que vocês falassem, infelizmente não foi possível. Mas a gente veio numa atividade lá no final, se preocupa não. Olhem só, revisão, revisão do assunto que nós vimos, tá bom? O assunto que nós vimos, do quinto ano, deixa eu pegar aqui, que você não pegou o livro. um pouco, página, quem lembra da página, deixa eu te achar, aqui, já achamos. Olha, que coisa mais linda, né? Vamos pedir a Deus pra que essa paisagem, esse espaço, a nossa casa, nossa casa, nossa casa não é só apenas a com telhado e tijolos, não. Essa daqui é a nossa casa no espaço federal e a gente tem que ter o maior cuidado com ela, porque se ela não funciona bem, nada vai estar funcionando bem, entenderam? Então, se vocês não conseguem ver, porque a imagem não é das melhores, isso é fato, mas eu espero que vocês possam ir acompanhando pelo livro. O livro vai ser o nosso meio mais aproximado possível, de vocês poderem ver o que é que eu estou falando, entender o que é que eu estou dizendo e, assim, qualquer coisa que houver como dúvidas, por favor, tá lá o WhatsApp. O WhatsApp tá com o número dos pais de vocês, mas a ideia é pra que você mesmo entre em contato ou caso tenha alguma dificuldade, você passa a informação pro papai, pra mamãe, pra poder eles nos chegar e nos dizer o que é que acontece, tá certo? Enfim, olha só, a gente vai falar sobre superfície da terra, terrestre, não é isso? Que é o nosso planeta, é aonde nós vivemos, na página justamente 4. Mas vejam bem, há uma coisa bem importante a se ressaltar, que são dados importantes e, assim, até comprovados do que a gente pode dizer hoje nos dias atuais. Olha só, espaço sideral, espaço celeste, Quando a gente diz isso, pelo menos na minha concepção, quando eu olho pra o céu, ou durante o dia, ou mais em especial à noite, que você vê o brilho de tantas estrelas, aí você conhece, ou melhor, começa a entender a grandiosidade e a beleza que há no céu, não é isso? E lá nós vamos ter... O que lá nós vamos encontrar? Vamos encontrar planetas, já é fato, nosso está entre um deles, não é isso? Vamos encontrar estrelas, que o nosso sol é uma estrela, não é assim? Lua, quem nunca viu a lua? E o nosso planeta Terra, que é o espaço onde eles se encontram, certo? Até aí tudo bem. Gente, eu só vou pontuar algumas coisas, pra não ficar tão comprida, pra que vocês não se estressem, tá certo? Primeiro delas é, quem aí lembra de Yuri Gagarin? Pois é, este russo, que fez uma viagem espacial no ano de 1961. Gente, isso faz tempo, né? Mas foi nesse período em que ele fez esse... Pôde realizar, teve a oportunidade de fazer essa viagem, E observou algo lindamente e comprovadamente a nossa terra, a nossa casa. Redonda, perfeita e azul. Azul, muito azul. Vejam bem. Esse azul, que eu sei que vocês sabem, é a água. Planeta água, assim foi chamado, né? É chamado ainda hoje, planeta água. Planeta de vida, não é isso? E temos alguns elementos que predominam, né? Na água, elementos predominantes na água. Mas assim, os elementos que eu digo, são as variações, as variações de, vamos dizer, de oceanos. Tá bom? Mas vamos dar uma pausa, mas pra primeiro conhecermos os continentes. Lembram quantos eram os continentes e quantos são os oceanos? Gente, continente, nós temos seis. Fé, vamos lá. América, Ásia, África, Europa e Antártida. Nós temos seis. Ficou faltando algum? Ficou? Oceania. Vamos de novo. América, África, Ásia, Europa, Antártida, Oceania e eu acho que isso. Seis. Fecharam os seis. E nós temos entre os seis continentes, continentes onde nós podemos pisar, terra firme. Nós temos os nossos cinco oceanos. Pacífico, Índico, Antártido, Antártico e qual é o outro? Atlântico. Atlântico, né gente? O que banha a nossa região, o nosso continente. O Atlântico, exatamente. Ok, até aí tudo bem. É, conforme nossos estudos, a gente tem que parar para pensar. A água, ela é essencial em nossas vidas. Não há como viver sem a água. Mas a predominância maior, né, do nosso planeta, a constituição maior desta água é de água salgada. Não é água de consumo apropriado, né? Não é uma água potável que a gente já pode ingerir, tá certo? Lembrando sempre disso. E que nós vimos também que há uma dificuldade imensa. A gente tem uma quantidade mínima possível de água potável no mundo. Mas diante tantos erros e falhas do ser humano, de nosso, de jogar lixo, de estragar, de se desfazer de forma tão banal com o nosso lixo. As nossas águas, as águas potáveis, elas acabam sendo muitas vezes, a grande maioria, não podendo ser usufruídas da maneira correta. Então, muitas pessoas sofrem com a ausência da água. A água que serve para nos alimentar na ingestão da água, na utilização de preparação de alimentos, de uma mamadeira, na ingestão dela pura. Então, enfim, né? Nós temos essa contramão. Ó, temos que identificar outro ponto. De 100%, 97% é a... Perdão, são águas salgadas. Águas salgadas, oceanos e mares. 3% é água doce. E elas estão concentradas em lagos, em rios, aquíferos, aquíferos, sim. Não sei se vocês lembram, mas aquíferos, como é que eu vou dizer? O solo, o solo, ela absorve essa água e lá embaixo, em um determinado momento, há uma rocha que não é permeável. Pelo contrário, ela é impermeável. Então, esse bolsão que forma entre o solo e o subsolo, faz com que essa água fique acumulada. Em algumas regiões, pela necessidade, dependendo de algum rio, de alguma barragem, enfim. Às vezes, essa água acaba sendo utilizada para afaciar, ser de animais, de pessoas, enfim. Certo, minha gente? Lembrando que é apenas 3%, tá? Formas do uso da água. Gente, é... Como eu falei em uma outra aula, eu vou dizer aqui. Sabe aquele leque que nós nos abandonamos, nós nos... Nossa, eu... Nós nos refrescamos, enfim. Esse leque faz parte também. Se a gente abre assim, ele vai nos dar muitas opções de como são usadas essas águas, certo? Mas, enfim, o nosso corpinho, o corpinho de você aí em casa, ele é constituído de 70% de água. Então, olha só a importância disso, certo? Tem uma grande importância para o bem-estar dos animais. Sabe aquele calor que a gente, às vezes, está? Nossa, de repente, está brincando, está jogando, correndo, vem aquele carlosão. E, com isso, nós transpiramos. Essa transpiração serve para baixar nossa temperatura, até porque se ela excedesse, sem com que essa transpiração houvesse no nosso corpo, poderíamos passar mal. Talvez não sobrevivêssemos a alguma situação, certo? É... Como eu disse, as finalidades de cozinhar, de beber, para crianças, adultos, jovens, enfim, independente da idade. Atividades de lazer, quem é que não gosta de uma piscina no calor quente? Me diga quem. É um lazer? Precisa de quê? De água, né? Geração de energia. Geração de energia. Hidroelétricas. Sabe aquelas hidroelétricas? Precisam imensamente de uma quantidade enorme de água para poder nós termos, assim, ó, Essa luminosidade em casa, luminosidade na escola, o computador funcionar, carregar o celular, não é isso? Fora que tem um lado econômico. Quando eu falo do lado econômico, por exemplo, as pessoas que moram à beira de um rio ou próximos ao litoral, muitas dessas pessoas sobrevivem pescando. Então, é uma forma econômica, rentável, para essas pessoas também, tá bom? Agricultura e pecuária, que realmente é um gasto bem interessante, é um gasto bem alto na quantidade de água. E industrializações na fabricação de alimentos, de bebidas, de roupas, como eu já tinha dito a vocês em outro momento. Há necessidade também do consumo essencial de água, ou seja, todas as atividades. Gente, não tem essa que não necessite, ok? Bom, falando de tudo isso, nós temos que entrar na poluição. Lembram que dia 22 de março? Acho que talvez não, mas a gente comemorou, era comemorado o Dia Mundial da Água. E há um texto no livro de vocês que fala que o Brasil não é um dos países que deveriam comemorar, porque a sociedade brasileira não tem o hábito de cuidar, né? Nós temos o hábito de descartar o lixo de todo jeito, de qualquer maneira, sem separações, sem, enfim, sem a devida maneira que deveria ser utilizada por nós. Nós não temos o hábito e acabamos repassando isso. Mas, vejamos bem, essa poluição, eu diria que a gente comece em casa. Pois é, em casa. Por que em casa? Veja, vejamos direitinho. Por exemplo, eu estou em casa, de repente eu abro um biscoito, tal, aquela mesma conversinha. Abro um biscoito, não sei, deixo na casa mesmo. Ou então, não devo colocar no lugar correto no lixeiro, por exemplo, né? Então, alivar, de repente eu jogo na rua, sem colocar em uma sacola, enfim, para que quando passa o coletor, retire. O que é que acontece? Esse lixo, nós já sabemos, esse lixo que fica nas nossas ruas, que não são retirados da maneira correta, vai entupir. Ou quando não entope, vai prejudicar os canais que levam essas águas. E essas águas que estão com o lixo, quando não entopem aquele bueiro, né? Como nós chamamos aqui, essa mesma água, ela acaba dando destino. As chuvas, quando caem, acabam levando esse lixo para um determinado lugar. Enfim, por que fazendo assim, a gente vai só dando mais prejuízos à natureza? De certa forma, estamos prejudicando, por quê? Um rio, seja ele qual for, ele vai, em algum momento, estar contaminado por resíduos sólidos, que é o nosso lixo de casa, é isso, e que vai desaguar em um oceano. É prejuízo, não é não, galera? É sim, é um grande prejuízo. Gente, olha, eu quero que vocês possam elaborar uma atividade prática e rápida. Eu posso até mandar pelo WhatsApp, essa é uma atividade simplesinha, bem básica. Vocês vão fotografar, ou melhor, eu vou fotografar, vou mandar pelo WhatsApp. E seguido a isso, nós damos continuidade com os efluentes. Lembram? Os efluentes, efluentes domésticos, industriais, agrotóxicos e lixões. Seguindo a isso, nós vamos dar procedimento com o quê? Com a atividade que eu vou ter ela como avaliativa. Em todas as aulas que a gente for, for, é, perdão. Em todas as aulas que a gente tiver, eu vou querer que, pegar o nome de cada aluno, anotá-lo, pra ter a certeza que você tá lá, porque é aula, viu? As férias acabaram, agora estamos em aula, retornamos. Então, eu preciso dos nomes dos alunos, pra que estejam coerentes, além do dia e na hora que a gente estiver em aula. Tá certo? Olhem só. Só pra gente fechar esse assunto, e as atividades eu mando, mando, como é que eu vou dizer, fotografadas pelo WhatsApp. E ressaltando qualquer dúvida, pede pra alguém tá entrando em contato, ou caso contrário, você mesmo. Isso, você mesmo. Tia, eu não tô entendendo, tá certo? Olha só, efluentes domésticos. Gente, os efluentes domésticos, o que a gente viu e o que a gente sabe. O esgoto doméstico, a pia, o sanitário, do nosso banho, são efluentes domésticos. São aqueles esgotos que são direcionados a um determinado rio, rio da cidade. Não é isso? Vocês conhecem muitos por aqui, muitos não, mas um em especial. Não é assim? Vamos ao outro. Efluentes industriais. Bom, a indústria tá funcionando na cidade. Ótimo, emprego, muito bom. Mas, e o lixo dessa indústria? Pra onde ele vai? O que é que é feito? Gente, isso tem que ser conscientizado pra os empresários que tem indústrias, seja de lacinho, seja de roupa, enfim, qual for a área. Eles tem que ter a dimensão e tem que ter o conhecimento que eles não podem, de forma alguma, jogar esse lixo de forma como eles gostariam de fazer, ou como eles, assim, pouco se importam. Por quê? Porque as indústrias trabalham com elementos químicos, que não só prejudicam a natureza, como também são nocivos ao ser humano. Então, eles tem que buscar maneiras e métodos de como amenizar, talvez não cheguem a retirar, mas como amenizar esse prejuízo na natureza, certo? Agrotóxicos. Agrotóxicos. Mas como? Agrotóxicos? Sim. Por incrível que pareça, agrotóxicos. Esses agrotóxicos, quando são colocados na, vamos dizer assim, espalhados por uma, supondo que haja um hectare de terra repleto de milhos, não é assim, né? E ali são bombardeados agrotóxicos para que não cheguem pousas em moscas, nem larvas, nem, como é que vou dizer, largas, para que aquela, não se perca aquela produção. Então, é utilizado para essa finalidade, como em alguns casos, para que aquele alimento possa crescer rapidamente em poucos tempos e possa ser comercializado antes do período correto. Esse agrotóxico que você, ou melhor, você não, que é utilizado nesse ambiente, ele, em uma chuva, por exemplo, ele vai cair sobre o solo. O solo vai escorrer, não é isso? A água vai levando esse solo que está contaminado por agrotóxicos, que é um tipo de veneno. E, por sua vez, pode contaminar o solo, o subsolo, águas subterrâneas, como também pode levar isso para rios, matando animais, plantas, uma diversidade, tanto da fauna como da flora. E os lixões, lembram dos lixões? Os lixões a céu abertos, que causam o problema, um dos piores problemas, que é o chorume. A aglomeração do lixo, lixo sólido, lixo residencial, estou falando de alimentos, de, enfim, fezes, às vezes, animais mortos, tudo empolhado, no mesmo ambiente, vai causar aquele líquido escurecido, fétido, que é chamado de chorume, que vai contaminar o solo também. Então, meus amores, e sim, sem esquecer, marés negras. Marés negras. As marés negras, a gente tinha visto, já no último, é algo que sensibiliza, que há pouco tempo, nós tínhamos visto, porque muitas praias do Nordeste, tinham sido contaminadas por petróleo, foi naturalizado em nossa região, ó, marés negras. Então, o que é que acontece? Esse petróleo, geralmente, acontece um acidente, petrolífera, ou então, de um navio, que carrega, esse, esse conteúdo, e por um acidente, acaba rompendo, e, enfim, mais uma vez, a natureza, acaba sofrendo, uma grande, imensa consequência, porque, esse óleo, ele fica, justamente, na parte superior, porque ele não, acaba se misturando, com a água, não é isso? E, a luminosidade, não chega a refletir, na parte interna, dessa água, acabando com que, alguns animais, não possam, respirar, não possam, buscar oxigênio, outros, acabam ficando, nessa situação, ó, aqui, como nós estamos vendo, essa espécie, de pássaro, que acabam também, se não houver, pessoas, né, que busquem, alternativas, para ajudá-los, eles acabam, morrendo, porque, esse, esse produto, ele é tóxico, enfim, nós vimos, alguns efluentes, nós vimos, os lixões, lixões, as marés negras, e, de forma geral, eu espero, que vocês tenham, entendido, qualquer dúvida, vocês entrem, em contato, no WhatsApp, por favor, e a atividade, eu vou estar, lançando também, lá, para que vocês, possam fazer, um beijo, em cada um de vocês, e fiquem com Deus, até a próxima.